Tem fã de Fusca aí? Já começa lá no dedo do like, bebê, porque esse aqui é polêmico e diferenciado, tá? Viralizou nas redes sociais e hoje a gente teve o prazer de encontrar o dono e trazer esse projeto no canal pra vocês. E aí, meu irmão? Seja muito bem-vindo, se apresenta pra galera, irmão. Meu nome é Alessandro, sou o dono do Monstrinho aí. Fusca polêmico. Mais polêmico do Brasil aí, em 1989. Rapaziada, se liga, vocês vão entender já por que que é polêmico, mas aqui é um 71. Um 71. É, 71, porque um 71 é foda. É, de 1971. Qual que é a mecânica? Cara, 1300, original, latinado. Quanto tempo de projeto? Cara, eu tô com ele, vai fazer três anos em março, mas isso aí montou em dois meses e meio agora. Nesse setup. Já teve vários Fusca? Já, já. Tem alguns ainda. E esse aqui já teve várias etapas dele. E olha a camiseta, ó. É. Você tava dando olha porque tem. Essa é a regra de toda a fonteira. Rapaziada, esse projeto é diferenciado. Olha que charme, galera. Pregado, tá? Vocês vão entender por que que é pregado. Mas assim, regtop, safari, vamos contar um pouquinho. O safari é um charme, né, no Fusca, né? É o ar-condicionado do Fusqueiro, né, cara? É, isso aqui, além de dar um estilo, trazer um charme igual você falou, ele é funcional no verão. Muito funcional no verão. E não entrava. E não entrava. E não entrava fechada, hein? E não entrava fechada. É. E essa é a dúvida da galera, se entra água. Não entrava. Por quê? Porque esse safari aqui é um safari diferente do que é produzido por aí. Ele tem uma borracha, que é essa borracha como se fosse a borracha original do Paraguíza do Fusca. Então, quando você fecha, ele fica original. Sensacional. É, isso aí é por quê que não entrava? Teto. Teto da Britax. Britax, olha lá. Que é o safari também, né? Ah, legal. Então, o conjunto da Britax. Teto da Britax. Precisa, merece, né? Lona espanhola, né? Então, desbota, desvia. Olha o capricho, galera. Isso é a dúvida da galera também. Se desbota, se entra água. A lona espanhola dos caras lá, eu tenho esse teto há dois anos. Ele não desbota. Sem problema nenhum. Nada, nada, nada. Não entra água. Show de bola. E aqui também o charme, né? Os basculantes. Os basculantes com extensor, né? Olha a galera. Ah, aí se liga como é que fica. O famoso derruba motoboy. Olha lá, rapaziada. Fica largo, olha lá. Ficou parecendo um bizurinho, né? É, a galera que é da zona leste, que pega radial, entende por que que derruba motoboy. Porque é apertado, né? E aí, conta pra gente por que a tampa do motor tá assaltada pra fora. Dois motivos. Primeiro, estética, visual, estilo. E o segundo, que é o mais importante, como eu pego muita estrada toda semana, entra, ajuda a refrigerar um pouquinho mais, porque pra galera que não sabe, Fusca é refrigerar da ar, né? Então, tem essa deficiência. E essa paradinha aqui? Isso aqui é um black light, irmão. Um black light do Fusca. Estilo Califórnia, não é original, não é do carro, mas os caras lá na Califa lá usam muito, há muitos anos. E eu fiz uma viagem, fui pra um evento lá de Fusca, gostei, comprei e achei que também... Show de bola, rapaziada. A gente pode mostrar o cofre? Opa. Tem nada de mais. Aí, rapaziada, 1.300. 1.300. Mas vai pra rodagem com ele? Pô, mano, eu vou pra Pomerode, eu vou pra tudo que é lado. Sensacional, irmão. O carro tem que servir você, não você servir o carro. Isso, isso daí. Que da hora. Então, a gente faz bastante história, conhece bastante gente. Até hoje, a gente tá num evento que não tem nada a ver, né? Com a nossa bolha do Hercule, e a galera curtiu. Então, a gente conheceu pessoas, que eu tô conhecendo você. Eu entrei num evento agora, eu falei, eu conheço esse Fusca da NET, eu tenho que gravar. Isso que é da hora, eu sou apaixonado, sou entusiasta, cara. Um carro bem montado pra mim, desde o Fusca, mais nave. Ah, sim. É o que eu falo pra galera, cara. Eu sou apaixonado por carro. Independente se é um Uno com uma escada em cima, ou se é um Fusca, ou se é tipo uma BMW, uma M3, uma M4. É o verdadeiro entusiasta. Porsche, é, tudo que tem motor me fascina. Show de bola. Então, vamos lá, pode fechar aqui? Vamos lá. O para-choque tem alguns detalhes diferentes. É, os batentes, né, cara? São os batentezinhos aí. Olha a galera. É, de época também. Não é original do meu carro, mas é de época. Sensacional. Os para-choques igual ao Flex, que hoje, cara, é o que tem de melhor no paralelo, né? Que original, esquece, não acho. Olha o detalhinho aqui. Vai vir a BR. Show de bola. As anteninhas, original? Não. Nesse carro, zero originalidade. Ah, então, vamos lá. Antes da gente falar da altura, da altura de roda, vamos botar pra frente aqui. Tá. Mesma linha dos traseiros, o para-choque. Esquema com um milho ali pra fazer uma graça. Pô, charmezinho, né, eu gosto. Fazer uma graça, certo. Funciona, mas eu não uso, mas é pra fazer uma graça. Agora, galera, vamos lá, vamos falar. Qual que é a ideia do projeto? É um hat-look? Não, aí é que tá. Vou explicar rapidamente. Certo. Muita gente acha que isso aqui é um hat. Ah. Certo? Porque olha os podros, que não é podro, é tinta. Exato. E aí, ele seria um pátina, mas ele também não seria um pátina. Porque um pátina, ele não tem 30 tons de azul. Um pátina é um azul com o desgaste do tempo, certo? Com o fundo do carro. Então, ele não se encaixa num pátina, ele não se encaixa num hat. Então, é o que eu falo pra galera, ele é um estilo único próprio. Ele tem o estilo dele. E essa é o que a gente fala pra todo mundo. Então, na verdade, é que ele não foi envelhecido com o tempo. Isso aqui, cara, é muito louco falar pra galera. A gente pintou esse carro seis cores de porta fechada. Pintou mesmo, literalmente pintou. Veio carro kit, veio lixando. E aí, a gente termina as camadas, como você pode ver aí. Ficou legal? Invernizamos. Verniz PPG alto sólido. Invernizou. Puliu e vitrificou. A gente tá usando um 10H da Dimension aí, que ainda nem saiu no mercado. Vai ser lançamento, vai ser agora no final do mês. 10H vitrificado. Então, vamos lá, galera. Esse carro viralizou na internet, por quê? Muita gente não sabia da ideia do projeto. Até então, não sabia que era pintura. Achou que era envelhecido. Isso. Achou que era podre mesmo. Achou que era podre mesmo. E além dele invernizar, ele jogou. Eu vitrifiquei ele e a gente usou um dos melhores vitrificadores hoje que tem no mundo. E galera, ele fez um tank aqui dessa parte. Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho que tá isso aqui, galera. Mas assim, um brilho surreal. Imagina no sol. Então, o que deu muito o que falar lá é que caras que não são do Herculeg, os faladores de plantão, falaram, pô, o cara vai gastar um dinheiro desse fazendo um carro podre velho desse. E não é isso, né, cara? Quem é da cultura entende que não é podre, não é velho. E mesmo se fosse podre, ele não seria velho. Ele teria um estilo, que é o estilo Hatch. Enfim, e o Fusca, cara, é o carro mais, como que a gente pode falar, mais estilizado do mundo, né, cara? Ó, vou falar uma parada pra você. Pra você ser diferente, você tem que ter personalidade. Minha mãe já falava que eu não sou todo mundo. Então, vai segurando. Tem esse problema aí que a gente monta. Chama, rapaziada. Cara, esse aqui o brilho é surreal. Cara, que lindo, velho. Tô feliz demais de gravar esse projeto. Tô sujo, né, velho? Tô sujo. Tá chovendo em São Paulo. Verdade. A gente pegou garoa pra chegar aqui. Cê tá doido. E esse carro a gente lava ele, não coloca a mão pra lavar e não coloca a mão pra secar. Joga um shampoo neutro. Um shampoo de uma marca específica do país, pra carro vitroficado. Jogou, deixou cinco minutos atrás de um shampoo, joga água, vem com um sopeador e seca ele. Já era. Então, facilita muito, né, também. Então, vamos lá. As rodas, que lindas. Vamos falar de roda, o que foi feito. Roda original. Original. O que a gente mudou foi as talas. Então, a gente pegou os miolos originais. Tala 8 na traseira. Tala 4 na dianteira. Tala 4 menininho, rapaziada. É, hora de bicicleta. Pneu 15560. Pneu de Smart na frente. E 18560 com stretch e com as faixinhas brancas na traseira. Sensacional. Ela tá invertida aqui. É porque é original, né? Aparenta ser bem taludona mesmo. A gente já fez uma tala, né? Ah, sensacional. Olha os vitais, galera. Olha o capricho. Isso aqui é capricho. Capricho dá trabalho. E aí, suspensão, facão regulável do roupado. Pra poder andar assim na traseira. E na frente lá é o segredinho, né? Vamos lá então mostrar uma préviazinha pra galera. Rapaziada, pregado. Se liga. E ó. Essa daqui. É. Pra quem não é do ramo. É a famosa e a tão polêmica catrata mexicana. Então eu levanto meu carro e eu baixo meu carro na altura que eu quero. Em 20 segundos, mais ou menos. Isso se eu tiver num bom dia físico, certo? Tiver braço. A ideia é em 20, 25 segundos que você levantar e baixar. Chave de torque. Boca 30. Vamos lá, vamos lá. Você vai colocar aqui, ó. Você vai começar a levantar o carro. Devagar. Rápido vai como você tá no dia. Chorindo. E tá subindo. Caraca, rapaziada. Se liga. É o que eu falo pra galera. Vai desde do off-road na roça. Até a altura social. E o risca-chão. É isso, rapaziada. Viva a diversidade. A gente ama isso. É, cara. É isso. O importante é ser feliz. O Instagram. Lobby Blue Oficial. Vou deixar aqui. Vai seguindo. A galera que tem fuso, se você quiser. Cara, segue a gente. A gente tem uma série de patrocinadores. Quem segue a gente usa os nossos cupons lá. Tem desconto tanto de peça, serviço e tudo mais. Sensacional. E pra fechar, a interna, né? Tem que mostrar todos os detalhes. A interna, a interna. Que foi feita até mesmo no fim do trato, né, rapaziada? A interna é o seguinte. É. Padrão, tá, pessoal? Original. Não é original. O padrão dos bancos são originais. Tem aqueles bancos de tecido vermelho turim. Eu acho muito legal as ranhuras. Então, como eu não consegui achar o tecido original do Gomão, eu fiz um estilo Gomão. Nos bancos originais de mola do Fusca. Mas no esquema do turim, que é todo rajadinho como vocês. Olha, galera. Podem ver aí. Olha aqui que detalhe. Ah, entendeu agora o que ele falou? É, isso aí. Olha lá, pega a visão. Aqui, um volante cálice. Tem que ter, né? Lindo demais. Não tem como. Olha, galera. E o que eu mudei ali, duas pessoas chamam muita atenção da galera. A alavanca alta. Que também traz um estilo. E é confortável pra pegar a estrada. Porque você tá com a mãozona aqui, tá tudo certo. Sim, galera. Usa muito em Kombi. Muito em Kombi. E o meu soco inglês, que é o meu freio de mão ali, ó. Olha lá, rapaziada. Aquele ali, a galera pira. A galera fica doida. Fica louco ali. Que é o freio de mão. E a alavanca zona aqui. E de resto, cara. O que eu mudei aqui agora, nesse último mês? A gente pintou as riadizinhas. E a tampa do porta-luva de azul pra deixar o carro clean. Por quê? Pode ir lá do outro lado. Pode ir falando. Como a gente fez o cofre clean, o porta-mala clean, eu resolvi fazer a interna clean. Então eu tirei os pretos que tinha no carro e coloquei tudo em azul. Olha lá, galera. Sensacional. E ficou clean, né? Igual a nossa elétrica lá. A nossa elétrica também. É uma elétrica clean. Não tem fio aparecendo. Olha que interna maravilhosa. Mas vamos lá de novo aqui, ó. Verdade. O mais limpo possível, galera. Tem nada. Aqui tem que ter, né? Sim, sim. Porque o Fusca é cheio de fio aqui. Cheio de buraco, né? Sim, sim. Fechou tudo. Tampamos todos. Então tá aí. E estamos chegando no fino trato. Fusca no fino trato. É isso. O mais puro carinho pra fazer um projeto desse, né? Muita dedicação, muito empenho. Não o meu, né? Da galera que tá com a gente aí. Pra fazer um projeto assim, é muita gente envolvida, né? Sim. Eu tenho aí 11 marcas aqui. Ai, que da hora. Envolvidas pra chegar nesse nível e quem tem carro antigo sabe. Não acabou. Sempre tem. Que vibe maravilhosa, hein? Satisfação de conhecer. Parabéns pelo projeto. É isso aí. Manda mensagem pra quem sonha em ter um projeto montado. Cara, é o seguinte. É o que eu falo pra galera. Recebo muito isso lá no meu direct. Um dia eu quero ter um, eu tenho um sonho de ter um. É o que eu falo pro pessoal. Pra você ter algo na sua vida, seja um carro, um apartamento, uma lanche, uma casa, uma família. O princípio de tudo é o quê? Você fechar o olho e se imaginar vivendo aquilo. Então é o que eu falo pro pessoal. Irmão, você quer ter teu fusca? Feche o olho. Se tá no teu coração, é que Deus já te deu. Só basta você correr atrás disso. Como que você vai correr atrás? Focando e ao mesmo tempo imaginando. Então imagina que você tá dentro do carro. Imagina a sensação que você tem que pegar uma estrada. Imagina o cheiro que você estaria numa estrada nesse sentido. Então tudo que você projetar na tua mente, você vai jogar força e energia pra que aconteça. A lenda, a positividade, a atração, né? Tem que ser isso aí, pai. Tamo junto, rapaziada. Se não, não tem jeito, né, irmão? Rapaziada, então é isso. Se não é inscrito no canal, se inscreve, fortalece o nosso trampo, deixa aquele comentário, segue muito o menino, sonhando o áudio carro baixo, esperando vocês compartilhando projetos. Tamo junto e até a próxima. Irmão, muito...